Oi, Brasil! Estamos ao vivo aqui, tem gente aí? Já tem gente entrando, estão me ouvindo? Boa noite! Deixa eu ver a Ariana entrando aqui na live, começamos um pouquinho antes, deixa eu ver a Ariana. Ei, Simone, a Ariana tá na área? Deixa eu ver a Ariana aqui. Oi, querida, você consegue me mandar transmitir ao vivo? Convite, querida, você vai aceitar. Deixa eu ver aqui. Fernanda Catarino, Mirela Dadalto, Fabrícia, querida, tá ouvindo bem, né? Vamos ver se a Ariana vai receber meu convite aí, já te mandei o convite, querida. Opa! Oi! Como vai, minha querida? Oi, certo? Tudo certo aí? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Tudo bem, Mirela? Tudo ótimo, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Chegou o dia, né? Eu tô ouvindo. Deu uma travadinha, mas tô descobrindo. Eu tô ouvindo, né? Tá me vendo? Tá me vendo? Oi? Tô vendo. Travou. Agora tá ótimo. Tinha travado. Tá, então. Então tá. Gente, ó, já tem um monte de gente querida aí. Não sei se você tá vendo aí seus alunos. Eu já vi alguém aí, um médico que você comentou que é seu braço direito, tá aí. Tem um monte de aluna minha da POS, que eu já vi. Um monte de pediatra, nutricionista, todo mundo aqui pra te prestigiar. E você é a nós, né? E a todo mundo. A gente prestigiar o trabalho com as crianças, né? Os trabalhos com as crianças que têm alergia alimentar. Eu acho que é uma área de muito interesse, né? De muita gente. É. A gente... Eu já vi que aí na live também tem muita gente, muitas mães, pacientes seus, pacientes meus, o Pablo aí. E já estão entrando. A gente começou até um pouquinho antes, né, Arianna? Deixa eu confirmar a hora aqui agora. Agora que são 21 horas... 9 e 1. 9 e 1. Acho que oficialmente a gente pode começar. Isso. A gente pode começar. Débora tá aí, então podemos começar. Eu quero dizer que é uma honra muito grande ter você aqui. Arianna, eu acredito que dispensa apresentações, mas só por um praxe eu vou dizer, né? A Arianna é uma alergista referente aí no Brasil. Não vou falar muita coisa porque eu sei que ela não gosta que... Se eu for falar todo o currículo dela, a gente vai ficar aqui horas da live. Acho que não é o objetivo, mas é uma grande referente no Brasil de um trabalho lindo que a gente tem aí acompanhado já durante todos esses anos. É professora da USP, da Unicamp, coordena os ambulatórios de alergia dessas duas instituições, né? Das maiores instituições aí do Brasil. É doutora em ciências, alergista e tem uma imensidão de pacientes que têm suas vidas, né, Arianna? Transformadas através desse atendimento, que eu sei que não é só seu, faz parte de uma equipe e tudo. Mas a gente sabe que alergia alimentar não é fácil. Embora esteja se tornando tão frequente, tá parecendo que é uma coisa simples, né? Parece uma epidemia. Parece uma epidemia. E aí parece que como tá ficando... Como a obesidade, né, tá ficando tão comum que a gente... Parece que os nossos olhos estão se acostumando. E isso parece que simplifica, mas quem acompanha essas mães sabe que não é simples, assim. Não, alergia não é nada simples. As doenças crônicas não são nada simples, né, Andréa? E o trabalho da nutrição, pra prevenção dessas doenças crônicas, obesidade, alergias, outras doenças inflamatórias, o foco é olhar pra nutrição, né? Eu acho que o trabalho... E por isso aí também o trabalho lindo, né? Não é só o trabalho de alergia, o meu trabalho, o trabalho de quem... Médico, né? De quem trabalha com alergia alimentar, mas você também tem... Andréa, eu tenho tido a oportunidade de ter o contato agora mais recente com o seu trabalho e é um trabalho lindo. E nós vamos começar falando dele, né? Vamos! Vamos começar falando dele. Olha aqui, você tá me vendo bem aí? Pra mim, você tá travando um pouquinho a imagem. Travo também um pouquinho. Lucas, vocês estão conseguindo ver a imagem da Ariana bem? Dá uma checada se é a sua... Ah, então, a sua imagem tá um pouquinho ruim. Tá meio travada. Vê se não é a sua... Se o Wi-Fi... Se você tá no 3G, se tá no Wi-Fi... Dá uma checada. Eu tô metificada, mas eu acho que eu vou passar pro 4G. O meu tava meio ruim, eu saí do Wi-Fi e fiquei no 3G e melhorou. Passa pro 4G que eu acho que vai melhorar. Ah, então. É, tô no 4G agora. Melhorou? Eu acho que melhorou. Pra mim, já tá melhorando a sua imagem. Ah, então tá bom. Já tá melhor. Então tá bom. Agora... Gente, vê se melhorou, ó. Vê se melhorou aí. Porque pra mim, melhorou o som dela agora e a imagem também. Tá jóia agora? Tão me ouvindo também? Então tá bom. Melhorou, gente? Dá um joinha. Tá dando um joinha aí. Então tá bem melhor. Show. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos falar primeiro desse sonho. Ontem você falou que a realização desse primeiro congresso internacional de materno-infantil é a realização de um sonho. Eu queria saber como é que nasceu esse sonho. Esse sonho nasceu... Esse sonho vem crescendo, né, Arianna? A gente fez há uns dois anos atrás, dois anos e meio. Eu lancei em São Paulo pela FAPS uma pós-graduação em nutrição materno-infantil com foco na prática clínica. Um projeto totalmente diferenciado. A nutrição materno-infantil até então era muito vista a nível hospitalar, enfim. E eu sempre acreditei nessa prevenção, né? Eu sempre acreditei no materno-infantil, na mulher que prepara pra engravidar, na gestação, nesse intestino, enfim. E eu queria... E eu tinha um sonho de fazer esse curso. O curso aconteceu e, graças a Deus, tem uma legião. Fala que é um exército de pessoas aí, de profissionais. Ele é aberto pra profissionais da saúde porque eu... Aliás, pra nutricionistas e médicos. A gente criou a associação aberta depois pra profissionais da saúde. E após é nutricionista e médicos. E após, ela foi gerando outras coisas, né? Porque a gente foi unindo um exército de pessoas, de nutricionistas, pediatras, obstétricas, com essa visão. E aí a gente sentiu a necessidade de criar uma associação. Então, o ano passado, em novembro, nós inauguramos a Associação Brasileira de Nutrição Materno-infantil. Já conseguimos fazer o congresso. A Abrame. Fizemos um lançamento lindo em São Paulo. Fizemos um site. Começamos a fazer várias ações em função disso. Esse congresso, Ariane, é um sonho assim. Eu já comentei isso com você e as pessoas aqui vão concordar comigo. Quando eu comecei na Nutrição Materno-infantil, eu sentia muita falta de um congresso que incluísse a Nutrição Materno-infantil, que fosse exclusivo disso. Então, eu ia em congresso de pediatria, que tinham lá duas, três palestras. Eu ia no congresso de alergia, que tinham lá duas... Então, eu ia nos Estados Unidos, em Boston, em congresso, em inúmeros congressos no mundo para poder pegar informações para a materno-infantil. Então, eu tinha um envolvimento muito grande. Eu ia sete ou oito congressos por ano, que é ótimo. Eu continuo indo e quero continuar indo. Mas eu não via um evento que unificasse tudo. Que falasse da gestante, que falasse do preparo para gravidade, que falasse do adolescente, que falasse da alergia, que falasse do obeso. Não existia. E eu acho, ainda hoje, porque eu tenho buscado muito isso na internet, que não existe um modelo desse no mundo. Eu não vejo um congresso com essa característica. E aí, a gente encarou isso. Falei, vamos fazer, vamos fazer. E vai vir com tudo. Vai ser histórico o primeiro congresso, porque essa realização dessa expectativa, acho que, de um Brasil inteiro de profissionais e de todos os profissionais da área da saúde. Não só os nutricionistas e médicos. Odonto, pediatras, fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos, pedagogos. Todo mundo. Então, não é só para nutricionistas, é para médicos também, não é? Isso. Farmacêuticos, psicólogos, fonoos, dentistas, odonto-pediatras, professores de educação física. O objetivo é unir os profissionais da área materno-infantil. Andréia, e eu vejo a nutrição materno-infantil de uma forma que, assim como na alergia tem muitas áreas de atuação, a nutrição materno-infantil tem muitas áreas que demandam, que tem uma demanda de atenção muito específica e que existe uma capacitação profissional nessas áreas. O congresso vai atender todas essas áreas da nutrição materno-infantil? Vai, vai. Você falou perfeitamente. Inclusive, a gente posta muito sobre isso na Abrama, porque a nutrição materno-infantil é muito ampla. Então, você pode atuar especificamente no preparo do casal para engravidar. Isso a gente vai falar. A gente vai falar sobre... Agora está uma onda muito forte sobre a questão do ácido fólico, metilcolato, que dose, se a dose alta é prejudicial ou não. Então, o Glaucio de Nascimento tem uma referência na obstetrícia no Brasil. Trabalha muito nessa visão da nutrição também. Ele vai falar especificamente sobre isso. A gente vai ter muitos temas envolvendo a gestação. Vamos ter você falando sobre alergia, sobre todas as atualidades, né? Desde o diagnóstico até o tratamento, que é esse... Depois você vai falar um pouquinho mais da sua palestra. Vamos falar de obesidade infantil. Vamos falar de criança atleta. Arianna, você imagina? Criança atleta é um nicho, é uma subiária muito específica. Porque a gente quer envolver as crianças no atletismo, né? A gente quer envolver as crianças... A gente quer envolver as crianças nas Olimpíadas. Então, essa criança pode tomar whey protein? Pode ser qualquer um? É, porque a criança, numa fase de desenvolvimento, as necessidades são completamente diferentes, né? E exigem, com certeza, uma atenção especial. Exatamente. A gente vai ter uma palestra muito legal com a Alexandra Guiar, que, além de ser um nutricionista incrível, ele é químico. Então, ele sabe tudo de bioquímica, tudo de fisiologia. Ele é incrível. E o Ale vai falar exatamente sobre a adolescência. O que está acontecendo com os adolescentes que estão trazendo aquelas doenças que iam acontecer lá com 70 anos para a adolescência. Então, ele vai falar de fisiopatologia. Ele vai falar sobre bioquímica do adolescente, que é uma área incrível também. Incrível. Muito legal. Eu estou ansiosa para a chegada do Congresso. Estava ansiosa para a live e agora estou ansiosa para o Congresso, Andréia. Imagina a gente... O Congresso promete. E parece que tinha uma surpresa. Você tinha prometido uma surpresa para hoje também, não é? Então, eu tinha prometido uma surpresa que ia anunciar o nome da nossa palestrante internacional. A gente vai ter outros assuntos. A Ariana, o Vitor Sorrentino vai ser pai agora. É um médico super querido. Ele vai ser pai agora. Ficou anos aí se preparando. A mente, o corpo, enfim. E ele vai falar no Congresso sobre o papel do pai na programação saudável do filho. Porque a gente quer colocar toda a responsabilidade na mãe, né, Ariana? Mas a gente sabe o papel importantíssimo do homem. Então, ele vai dar... E o filho dele vai nascer nos dias do Congresso. Olha que emocionante que vai ser. E eu falei, Vitor, acho que nem vai dar para você falar. Ele disse o quê? Vai ser a palestra mais emocionante da minha vida. Porque o meu filho vai estar nascendo, né? Naqueles dias da programação. Porque eles vão tentar o quarto natural. E ele está com o coração, assim, a mil. Mas tem que contar a surpresa da nossa palestrante internacional? É, mas está prometido. Tendo prometido, tem que cumprir. Então, Ariana, eu pedi muito a hora. Nem eu estou sabendo, viu, pessoal? Nem ela está sabendo, viu, gente? Nem a gente. Nem a Ariana está sabendo. Eu fiz uma busca muito importante para convidar algum nome para o Congresso. Eu queria que fosse um palestrante internacional da área da nutrição. Que fosse pesquisador, mas ao mesmo tempo fosse clínico. Então, a gente sabe essa importância, né, Ariana? Você como professora e pesquisadora. Mas que não deixa a clínica. Eu sou uma apaixonada pelo escasamento entre clínica e pesquisa. E eu aprendo. Faz muita diferença. Eu vejo a medicina como uma ciência diferente, né? Muitas vezes a ciência, você vai em busca de uma verdade. Não necessariamente essa verdade tem uma aplicação. Quando você alia a clínica com a pesquisa, tem um sabor diferente, um objetivo de ser diferente. É uma ciência buscando uma verdade que ajude uma pessoa, né? E ajude uma situação clínica, um problema que você vive na sua clínica. E a vivência, ela muda, né? As gerações estão mudando, os problemas estão mudando, a nutrição está mudando, a alimentação das pessoas está mudando. E a gente precisa conhecer as novas demandas, né? Mas e a palestrante? E aí a palestrante é uma nutricionista funcional portuguesa. O nome dela é Conceição Calhau. A Conceição é uma grande pesquisadora de várias universidades, inclusive tem projetos com a Organização Mundial da Saúde. Ela é nutricionista clínica também, então ela também atua na clínica. Ela tem mais de 100 artigos publicados na área de polifenóis, na área de alimentos funcionais, na área de disruptores endócrinos, que também é a minha área de atuação do doutorado. Então ela tem muitos artigos falando sobre plástico, falando sobre o bisfeno ao ar. E ela hoje é uma das maiores referências europeias no estudo do iodo na gestação e na criança. Então ela tem trabalhado, tem divulgado muito, que é um assunto até que muito nos interessa, né? Então ela tem estudado sobre o sal iodado, ela tem estudado sobre o impacto disso em muitas gerações. A Conceição é uma nutricionista, então, funcional. Ela é jovem também, mas é coordenadora hoje da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. Tem um currículo acadêmico incrível, mas o que mais me encantou foi essa visão clínica que ela tem também. Então ela vai estar no nosso congresso com duas palestras, duas palestras mais longas, até a gente colocou, né? Pra prestigiá-la, pra ela estar aqui. Ela pediu pra falar sobre microbiota. Ai, que lindo! Isso, os seus estudos. Você veio recentemente de um congresso, não foi? Sobre microbiota. É, eu vim de um congresso que eu dei aula, participei de uma mesa de microbiota. E não dá pra falar de saúde hoje sem falar de microbiota. E a base da microbiota é a alimentação, é a nutrição, é um ponto importante. Antes, os xenobióticos, os aditivos, né? Os fatores ambientais influenciam também na microbiota, mas a nutrição, sem dúvida nenhuma, é o ponto central. E não dá pra falar de saúde em nenhum sentido hoje sem tocar na questão da microbiota. Então é uma área que eu realmente me encanta e é uma área que eu gosto bastante de estudar. É, uma das palestras dela vai ser exatamente isso. Microbiota, novo alvo terapêutico. Foi o tema que ela sugeriu. Exatamente que resume isso que você falou, né? A gente tem... Eu fui a um congresso em Boston em 2016, 2015, se não me engano, experimental biólogos. Há 14 mil cientistas de todo mundo. E assim, o que mais a gente tem estudado há muito tempo é exatamente isso que você falou. Assim, não dá pra falar da saúde hoje sem falar desse intestino, sem falar do microbioma, sem falar do microbiota. E a concepção é uma referência nisso. Ela tem muitas publicações, mas porque ela publica sobre microbiota e ela publica sobre xenobióticos também. Então ela tem uma gama muito interessante de pesquisas, assim, de tudo que a gente fala hoje, né? De tudo que a gente sabe que é atual. Que é a base da saúde, como você já falou, né? É isso aí. Então, eu quero assistir a aula dela, então, hein? Vamos ver se... Então, tomara que você tenha agenda pra ficar no evento. A princípio, a programação é que é que ela comece comigo. A gente vai começar na sexta. O evento vai ser sexta e sábado, o dia todo. Na sexta-feira. Sexta o dia todo é tomado. Na sexta o dia todo é tomado. Então, a primeira... A gente vai abrir o congresso e eu vou logo apresentar os meus resultados do doutorado. Então, no meu doutorado, eu estudo os efeitos do bisfenol A na infância, excluir propositalmente a gestação, por acreditar que a gestação é muito incisiva, né? Eu achava que era muito óbvio que eu fosse ter o resultado na gestação. Então, eu tirei a gestação e estudei o período após a amamentação até cerca de dois anos de idade, contaminando com o bisfenol A e vendo os desfechos cardiovasculares. Porque a gente estuda muitos disruptores endócrinos sob o ponto de vista endócrino. E aí, a gente que não tem publicação no mundo que desvende o que esse disruptor faz na parte cardiovascular levando à doença. Então, no meu trabalho, os resultados são muito impactantes, Adriana. Foram muito além daquilo... A gente teve alteração no DNA da célula da horta com essa contaminação. E uma coisa que eu vou falar pra lá que é sobre o kefir, né? Que é um alimento aí simbiótico que entra muito nessa linha da nutrição funcional que a gente acredita tanto, diminuindo e reduzindo e curando muito daquilo que a gente encontra de esse feito do bisfenol A. E em seguida, a Conceição vai falar sobre os disruptores endócrinos. Ah, legal. Muito bom. Sobre isso, eu vou ter mais uma surpresa. Mas aí, Adriana, eu vou deixar essa próxima surpresa pra próxima live, né? Ah, tá bom. Tá tudo hoje. Você tá craque pra segurar o pessoal aí, né? Na live. Segurar a audiência na live. É, isso aí. Então tá bom. Então tá todo mundo convidado. Todo mundo que entrou aí... Tá. E outra coisa... A gente vai ter um pré-congresso. Não sei se você tá sabendo, mas na quinta-tarde a gente vai ter um pré-congresso sobre o acompanhamento integral da criança e da família com síndrome de Down. Vai ser com a equipe do Elo 21. A coordenadora é a Carla Pinto, uma geneticista incrível. A Sandra Mata, que é uma nutricionista sensacional que trabalha lá também. Eles têm um trabalho incrível. Eles têm um trabalho de punho social e também privado. Eu conheço a instituição deles. Eles têm livros, publicações. E eles vão levar toda a equipe deles pra mostrar como eles fazem o acompanhamento integral. O médico, a nutricionista, a fono, o dentista, o personal, o fisioterapeuta. Todo mundo integrado pro desenvolvimento dessa criança. Essa foi uma das áreas que nos aproximou, né? Que é essa visão do trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, que eu acho que faz toda a diferença no atendimento do paciente. Eu tenho tido experiência de trabalhar junto com nutricionista, fono, psicóloga, e faz muita diferença nos pacientes, inclusive nos pacientes que têm alergia alimentar ou suspeita de alergia alimentar. Então, qualquer que seja a área, síndrome de Down, alergia alimentar, o trabalho interdisciplinar, ele é transformador e muito melhor. Eu falo que sozinho a gente pode até ser muito bom, mas juntos a gente é muito melhor. Muito melhor. E muito melhor é o paciente. Quem ganha com isso é o paciente, exatamente. E eu queria falar o seguinte, quem se inscreveu pro congresso, quem não se inscreveu ainda, se inscreva logo. Graças a Deus o congresso tá muito cheio. A gente superou todas as expectativas que a gente tinha de inscrições. Quem quer se inscrever, é só entrar no site abrame.com.br .com, aliás, não tem BR, barra congresso. Joga no Google, entra no Insta da Abrame, que vocês vão ver tudo lá. Tem que se inscrever pro congresso e em seguida pro pré-congresso, porque só pode participar no pré-congresso quem estiver inscrito no congresso. Obviamente. E aí, se inscrevam logo, porque a gente não tem muitas vagas mais. E principalmente o pré-congresso, porque as vagas são bem limitadas. Então, quem tá interessado, a gente tem 36 dias aí pro evento. Vai ser no Maxud Plaza, em São Paulo. Ali, você já foi em congresso lá, porque o girassol acontecia no Maxud? Sim, era no Maxud. Não, não, era no Matsubara. Exatamente. Mas tem muitos congressos por ali naquela região. Na rua, tem muita gente que vai de fora, né, Arianna? A gente tem gente do Brasil todo. Se eu não me engano, temos até alguns participantes que vêm de outros países. E ali naquela rua, perto do hotel onde vai ser o evento, tem muitos hotéis. Então, a gente ainda tem 36 dias. Quem for de fora, se organiza pra se inscrever logo, comprar passagem e ir. E pode ficar ali próximo, porque tem muito hotel e é muito fácil, né, o acesso ali na região. É, Ana. Muito fácil. Tem metrô. Realmente, é uma região muito... Tá muito bem localizado. Muito estratégica. E eu queria contar uma notícia que eu não posso esquecer. Eu coloquei aqui em highlight pra não esquecer. que no Congresso, o Congresso vai ser na Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é essa primeira semana de agosto. E é óbvio que a gente vai falar muito sobre isso. Moisés Chintins, que vai estar lá. Eu apoio o Leite Materno. Moisés vai levar todas as atualidades sobre esse tema. Esse tema não vai ser falado só na palestra dele, vai ser falado em todas as outras, né, Arianna? Porque a gente fala em tudo, a gente fala em leitamento materno. Não dá pra falar de alergia alimentar, prevenção, sem falar de aleitamento. Exatamente. Então, a gente vai estar lá com essa bandeira. e eu acho que não foi anunciado ainda, então as pessoas não sabem que lá a gente vai ter uma sala pra congressista que amamenta. Então, as mães que vão estar, porque materno infantil que mais tem é pediatra que acabou de ganhar bebê, nutricionista materno infantil que acabou de ganhar bebê. Então, vocês podem ir e podem levar os bebês de vocês. Se vocês tiveram um acompanhante ou marido, alguém pra acompanhar essa criança, a gente vai ver algum mando credencial pra eles poderem ter acesso a essa salinha pra levar a criança. e a mãe vai ter um espaço especial pra ela amamentar o filho durante o evento. Pensamos em tudo, hein, Brega? Pensamos em tudo, Arianna. Tudo. E temos mais novidades que eu vou deixar pra anunciar nas próximas lives. Mas eu falei, gente, a gente não pode deixar, né? Às vezes a mãe pensa, ah, mas meu bebê tá amamentando. Leva o bebê, não tem problema. Obviamente, não vão levar o bebezinho recém-nascido, mas os bebês maiores, as crianças maiores que já estão saindo e que podem estar nesse tipo de lugar, eu acho que vai ser incrível. Eu quero ver um monte de bebê lá na mano. Ah, legal. Muito bom. E você tem mais alguma dúvida sobre o Congresso? Pra gente deixar... Eu acho que... É, eu acho que as surpresas prometidas já foram anunciadas, né? Eu acho que tá claro, né? Vamos guardar as outras com você aí pra próxima lá. Isso, pra próxima. Só deixar o recado pra ninguém deixar pra última hora, porque brasileiro gosta de deixar as coisas pra cima da hora, né, Arianna? Ah, não pode não. Ah, na última semana eu me inscrevo. E a gente realmente acredita que as vagas vão esgotar, vão se esgotar. Então, todo mundo que já sabe que vai, eu falo assim, é uma oportunidade histórica, única, assim, porque nunca houve na história esse Congresso aqui com tudo tão pronto e tão preparado pra gente, com tanto amor e com temas tão importantes. Então, eu acho que não dá pra perder. Porque às vezes a pessoa fala, ano que vem eu vou. Ano que vem é outro Congresso. Vai ter o segundo? Vai. Mas aquela história do primeiro já passou. E a gente tem que ter muita sabedoria pra não deixar as grandes oportunidades da vida passarem, né, Arianna? É verdade. E realmente, eu acho que a programação, pelo que você contou aí, é uma área muito importante que não dá pra perder. Não dá. Não dá. E aí, eu quero convidar você agora pra falar sobre a sua área, sobre alergia. Eu vou fazer a primeira pergunta. Pra mim, não estão subindo muitas perguntas aqui. Eu não sei se tá um pouquinho travado. Pra mim, travou. Travou o nome. Travou aqui no nome de Nutra, de Carla. Daniel. Pra mim, apareceu Joyce e Daniel. Depois deu uma travada. A sua imagem tá travada, Andréia, pra mim. Pra mim, tá tudo bem aqui. A sua tá indo bem. Tô te vendo super bem. Não sei se é a sua internet. Eu vou pedir o pessoal pra ir mandando. Tô vendo aqui o Lucas falando que o Congresso é completíssimo, reunindo os melhores com a de mais atual. A Grazi falando que quem não for ao Congresso vai perder. Tem aqui várias pessoas falando. Obrigada, parabenizando por eu ter te convidado. Eu tô conseguindo subir aqui, Ariana. Sim, o Vitor Sorrentino vai estar lá. A Erika Mantelli vai estar lá o domingo também. Tem muita gente perguntando. Contei aqui. Eu não sei por que parou, mas eu subindo tô conseguindo ter acesso a todas as perguntas. Todo mundo dando os parabéns pelo Congresso. todo mundo falando aqui que vai estar e vai ser incrível e vai mesmo. Eu vou perguntar a você, Ariana. Então, eu vou começar com a minha pergunta e vou vendo aqui as perguntas deles e a gente vai... E vocês vão mandando, gente, as perguntas pra ver se volta a subir aqui pra mim. Não sei se fui eu que parei, mas eu tô conseguindo subir e recuperar aqui as perguntinhas. Eu queria pedir, perguntar a você sobre a alergia alimentar. A gente vê que é uma epidemia, que é uma pandemia, né? No mundo todo se fala tanto em alergia alimentar. Eu tenho várias opiniões sobre tanta coisa que pode acontecer, mas você é autoridade nesse assunto. Eu queria saber, no fundo, no fundo, com tudo que você estuda, pesquisa, vai no Congresso, vê a clínica, a que que você... o que que faz... o que que você crê ser a causa? Existem muitas perguntas do tipo assim, ah, não é porque tá tendo mais, é porque a gente tá diagnosticando melhor. Claro que a gente tá diagnosticando melhor, mas não é isso que tá fazendo ter mais. O que que você atribui, Arianna? Essa... A gente olhar pra todo lado e ver criança alérgica o tempo todo, em grandes quantidades, enfim. Bom, essa é uma pergunta... Acho que é a pergunta mais difícil, né? Começou pela mais difícil, né? Porque essa tem tudo a ver... Responder essa pergunta tem tudo a ver com tentativas de nós atuarmos pra prevenir alergia, né? Mas eu vou começar respondendo a pergunta pela parte mais fácil, que é como que a gente entende alergia, né? E alergia alimentar. As doenças alérgicas, especialmente alergia alimentar, é uma das doenças que tem uma predisposição genética. Então, sempre houve uma predisposição familiar, genética, nós temos genes que predispõem pra alergia. Só que esses genes já tinham antes, não deu tempo. Esse aumento de alergia e que ele é real, não é só porque tá fazendo mais diagnóstico, até existem algumas doenças como a esofatia sinofílica, em que procurando mais a gente acha mais. Mas muitas alergias não é só por um aumento de alergia, é um aumento real que é percebido por nós na prática clínica, mas que é percebido no mundo todo. A gente não deu tempo pra sofrer, nós sofremos mutações genéticas que explicassem esse aumento. Então, muitos genes nem sempre eles são expressos. E as questões ambientais e alimentares, nosso mundo mudou, ele mudou em relação a inúmeros aspectos que afetam o nosso sistema imune. A gente falou lá atrás da microbiota, a microbiota é o nosso personal trainer do sistema imune. no bebê, o bebê ele nasce dentro da barriga da mãe, ele é propenso à alergia. Isso pra uma proteção do seu próprio crescimento, do crescimento ali da placenta, alimentação da placenta. Ele precisa ter um perfil imunológico que na gestação protege, mas que ao nascimento predispõe pra alergia. Ele precisa depois de um treinamento pra se adaptar ao mundo exterior. E esse treinamento quem faz é um professor, é um personal trainer muito, que precisa ser muito bem equilibrado que é a microbiota. E a microbiota por sua vez é influenciada por fatores ambientais e alimentais muito o lado o aspecto nutricional e a alimentação que mudou muito nas últimas décadas, né? Com alimentos muito processados, ultraprocessados, hoje então a gente precisaria resgatar a questão da comida de verdade. Esses alimentos ultraprocessados eles possuem a composição deles não favorece uma microbiota que estimula um bom treinamento do sistema imúnico. Então esse é um aspecto, o aspecto nutricional interferindo na microbiota e fatores ambientais também, que aí vão desde vitamina D, a própria atividade atividade física, exposição a poluentes, poluição, agrotóxicos usados nos alimentos, uma série de fatores influenciam aqueles que serão os mecanismos de regulação do nosso sistema imune. O nosso sistema imune ele é um intérprete, ele é um intérprete do que está acontecendo no nosso meio externo e no meio interno para regular e poder exercer a sua função primordial, que é defesa. para ele saber contra o que ele tem que se defender, ele tem que aprender duas lições. Ele precisa olhar para o que é próprio, olhar para as próprias células e reconhecer como próprias e falar, não, isso aqui tudo bem, é meu, não preciso reagir. E olhar para o que não é próprio, que a principal fonte de proteína que não é própria, não é nossa, vem da alimentação e muitos também antígenos, muitas proteínas que estão no ambiente que a gente tem contato, os ácaros, muitos fungos que são inofensivos, olhar para essas proteínas e reconhecer que elas não têm nenhum grau de ofensivo para o corpo e tolerar, aprender a tolerar. E isso não é algo congênito, é algo que é aprendido e é aprendido através de um treinamento. E para nós termos um bom treinamento, nós precisamos ter uma vida, uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, dormir, ter exposição solar, ter um mínimo de atividade física, fazer tudo o que a gente já sabia que tinha que fazer, mas que na prática muitas vezes a gente vê que nem sempre é seguido pela população. E uma questão muito importante, falando assim, também na gênese da alergia, tem duas variáveis aí que acontecem naquele momento e que está saindo da barriga que o bebê a gente chama de TH2, que é um perfil imunológico que predispõe para a alergia. Saiu da barriga, precisa começar a regulação. E quando ele sai da barriga, duas coisas são muito importantes. É como, quais são os primeiros professores que vão lá nesse corpo e isso vai ser muito influenciado pelo tipo de parto. Então, quando sai, quando passa pelo canal vaginal, a criança já é colonizada por bactérias que dão um bom treinamento com o sememone. Ao passo que se ela sai pela barriga, ela é colonizada por outro tipo de professor que treina de uma forma diferente. Então, um fator só, ele não é determinante. Porque muita gente fala, meu filho nasceu de parto normal, mamou no peito, mesmo assim teve alergia. Os fatores que protegem ou favorecem para a alergia, eles não trabalham sozinhos. É um conjunto de fatores aliados a uma predisposição genética. E o segundo fator que eu falei que ali no começo da vida, na estroterina, é muito importante, é que alimento esse bebê recebe. O leite materno possui diversos componentes que eu acredito que serão abordados também lá no Congresso, diversos componentes que têm um efeito imunológico que estimula a regulação e o bom treinamento desse sistema imune. Então, a resposta foi complicada porque a pergunta foi complicada. Sim, mas eu fiquei muito feliz com a sua resposta porque eu realmente acredito nisso, né? Em um estilo de vida que está... É como se a gente tem genética e estilo de vida e um potencializando o outro, né? E isso faz a gente voltar ao início da nossa conversa na prevenção, na medicina da saúde, na nutrição, no microbioma, enfim. E aí eu já peguei várias perguntinhas enquanto você estava falando das seguidoras, eu vou fazer. Queria fazer uma pergunta que eu vi aqui, também é uma... Acho muito importante a gente falar. O que a gente tem visto, Ariane? Ariane, no meu consultório eu tenho visto, assim, existe uma cultura de que tem crescido uma cultura aí de que, assim, ah, na gestação exclui 100% isso que o seu filho não vai ter alergia. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Então, eu tenho no meu consultório mães que foram orientadas na gestação, eu recebo já a criança alérgica. Então, elas vêm pra mim com o aleitamento da criança com alergia, enfim. E aí vem na amamentação, né? Pra fazer uma dieta pensando nisso. E aí ela fala, não, é porque na gestação, eu passei a gestação toda, a mãe não era alérgica, mas ela passou toda a gestação excluindo 100%, por exemplo, o leite de vaca e o trigo, que é o mais comum que eu vejo na minha prática clínica. E aí, o que essas mães fazem que muito me preocupa? No momento que elas tiram o leite de vaca e o trigo, elas começam a comer muitos ovos por dia e elas começam a comer muitas oleaginosas. Então, elas começam a tomar muitos leites vegetais, incluem a oleaginose, comem o ovo aqui, às vezes comem 3, 4, 5, 6 ovos no dia. E isso, talvez eu esteja falando uma grande bobagem, você vai me perigir, porque você é a nossa referência nisso. E o que eu pego no consultório, muitas vezes? Essas crianças alérgicas ao leite, ao ovo e às oleaginoses. Então, às vezes, eu tenho uma sensação de que talvez esse movimento de muito medo da PLV e de todas essas promessas estão fazendo pior porque estão fazendo eles serem a PLV e alergia múltipla. Existe uma percepção sobre isso? Excluir previne alguma coisa? Não. Excluir, dieta na gestação, é bom fazer dieta na gestação? Se a dieta não era boa, é bom fazer uma dieta saudável. Comer saudável. Comer saudável. Então, a gestante, aquela regulação, aquela programação que começa para predispor não só alergia, mas uma série de doenças crônicas que a criança pode ter um potencial para desenvolver na sua vida, tudo isso começa na gestação. Então, a saúde da gestante tem que ser muito bem cuidada e a alimentação da gestante é muito importante. Um dos fatores que tem se mostrado relacionado ao aumento das alergias é a diminuição de consumo de ômega, por exemplo. As gestantes têm... diminuição de consumo de peixe que é um dos alimentos mais alergênicos. Então, não é para diminuir o consumo em relação a esse alimento específico, já mostrou que aumenta mais o risco de alergia. E nenhum estudo conseguiu comprovar que dieta na gestação ou na amamentação como estratégia de prevenção é eficiente. Pelo contrário, a dieta de restrição pode trazer consequências nutricionais negativas para a mãe e para o bebê. Então, não é recomendado, eu não recomendo e não é recomendado que se faça restrição preventiva. O medo, o medo é uma coisa comum, é um... com esse aumento de alergia, principalmente as mães que já tiveram um filho com alergia, essas mães especialmente têm muito medo de que o segundo filho tenha alergia. E eu falo que o medo, ele deve nos deixar só em alerta, em situação de atenção para a gente buscar o melhor caminho. mas o medo não pode paralisar. E a restrição, na verdade, é uma paralisia motivada pelo medo. Não é baseado em nenhum estudo, em nenhuma evidência que justifique fazer restrição. Aham. Tá. E aí também foi muito interessante você falar no ômega porque a gente vê, tem muitos estudos mostrando a necessidade da suplementação do ômega na gestação. É difícil também a mulher comer tanto peixe. a gente hoje no nosso país especialmente em muitos lugares do mundo, mas no Brasil a gente tem um problema sério com a questão da contaminação dos peixes, né? E agora cada vez mais com todas essas catástrofes acontecendo, ambientais. Então, na minha palestra eu vou falar um pouco sobre isso. Nessa outra novidade que eu vou contar no congresso, esse lançamento, eu falo bastante sobre isso, sobre o plástico nos oceanos, enfim. Mas fica um alerta e aí é assunto para outra live, não dá para a gente falar aqui. Mas sobre a necessidade dessa atenção à mulher, porque muitas mulheres na gestação vão precisar ser suplementadas e aí tem que ser feito também com muita consciência, não é para fazer megadose de nada, como também não é para faltar nada e aí esse acompanhamento do nutricionismo materno infantil com o obstetra integrado para poder fazer a suplementação adequada de acordo com a necessidade de cada uma, né, Arianna? Porque talvez também vão ter as mães que já são alérgicas e aí essas vão ter que ser cuidadas de forma especial na gestação. Eu acho que esse é um ponto importante que tudo deve ser individualizado. Condutas que são generalizadas em geral não estão certas. O cuidado, a atenção, principalmente em alergia, tudo tem que ser individualizado. As necessidades elas mudam conforme a realidade de cada paciente, de acordo com as comorbidades. Os pacientes alérgicos é comum eles terem outras alergias. então a atenção para o paciente ela precisa ser individualizada. Sim, eu vou agora fazer uma pergunta de uma mãe que eu peguei aqui, Arianna, o nome da mãe acho que é Lizy, Liza, alguma coisa assim. Minha filha tem sete anos, é F-Paz e uma criança atópica. Por que está tão difícil chegar na tolerância? Ela reage a traços e contatos. Sou mega alérgica, mãe. Isso pode ser a razão? É difícil a gente responder assim de forma como eu falei anteriormente, a avaliação precisa ser individualizada. F-Paz, só para quem não de repente não sabe, F-Paz é uma sigla que quer dizer Síndrome da Entropolite Inusida por Proteína Alimentar, traduzido do inglês para o português. A F-Paz é uma das formas de alergia não IgE mediada que acomete principalmente lactantes e só que das formas não IgE mediadas realmente é a que tem um desenvolvimento para a tolerância, para a cura a mais demorada, a que pode ser mais demorada. Mas em geral não demora mais do que 3, 4 anos de idade. Quando sintomas, principalmente numa criança que tem outros sinais de atopia, de doença alérgica, se ela tem outros sinais de atopia, se os sintomas estão persistindo para além dos 3, 4 anos de idade, é importante uma variação individualizada porque outras comorbidades podem estar gerando esses sintomas. Então a consulta aí vale uma avaliação individualizada. Tá. E tem uma outra pergunta também que eu achei interessante. É possível a criança ter a PLV e não ter nenhuma reação ao leite materno mesmo a mãe tendo em sua dieta alimento contendo leite? O bebê pode ter a PLV e não reagir se a mãe comer? Com certeza. Isso é muito comum. Nem toda nutrição, nem toda mãe que amamenta e tem um filho com alergia ao leite, nem todas precisam fazer restrição alimentar. Quem dita, quem orienta se a necessidade de restrição materna vai ser necessária ou não é a sintomatologia da criança. A criança que tem sintomas em alentamento materno, nesse caso, a mãe vai precisar fazer restrição. Nas alergias IgE mediadas, que são mais graves, até tem risco maior, nos quadros IgE mediados, raramente os sintomas surgem durante o aleitamento materno exclusivo. Já nas alergias não IgE mediadas, é mais comum nós observarmos os sintomas surgirem ainda durante o aleitamento materno exclusivo. E, portanto, essas mães terão, precisarão fazer a dieta. Mas não é uma verdade que para todas as mães há necessidade da restrição. Por isso que a gente vê, às vezes, no consultório, aquela criança que não sangrou nas fezes, a mãe consome, mas às vezes ela não consome tanto leite, mas ela come um derivado de vez em quando. E aí você olha para aquela criança, ela é um pouquinho atópica, ela tem um sinais, enfim, e fica aquela coisa, é alergia, não é alergia. Por isso que a equipe muito profissional está importante, né, Ariane? É isso mesmo. Para fazer a tentação adequada dessa mulher. É, e a restrição, a restrição, a restrição alimentar de qualquer alimento, eu falo que é um custo. Você tem um custo que você vai precisar ajustar para saber se você precisa pagar esse preço ou não, né, mas é um preço que se paga fazer a restrição. E a mãe que não precisa não deve fazer a restrição. Aham. Eu acho também, Ariane, que a alergia ensina muito a gente sobre a questão do comportamento alimentar. Porque quando a gente fala assim que não precisa fazer a restrição, não quer dizer que é para ela comer só aquilo a vida inteira dela. Porque as pessoas têm isso na cabeça, principalmente mãe aleitamento materno. Ah, eu não posso comer isso porque dá cólica. Ora, você vai comer dois quilos disso? Ou você vai ter uma alimentação completamente variada. Eu falo para as minhas pacientes, desde quando elas vão para engravidar, a alimentação repetitiva, se eu estiver errado, você me corrija. Eu acho que a alimentação repetitiva é monótona, é inflamatória para o organismo. Você não dá estímulo diferente para esse intestino. Mesmo que seja saudável, você concorda? Então, eu acho que o problema eu acho que tem muito hoje com esse aumento tanto das alergias quanto das intolerâncias alimentares é que começou a se criminalizar o alimento. E o problema não é alimento, né? Os alimentos estão aí para nós usufruirmos deles, os alimentos de verdade, né? Não estou falando de... Comida de verdade. É, comida de verdade. A comida de verdade, ela é boa. Não tem comida do mal, comida do bem. As comidas estão do bem. E você tocou num ponto que é muito importante que se a gente resgatar lá a questão da microbiota, um aspecto fundamental para aquele personal trainer é a gente vai fazer uma malhação, vai na academia. Se você malhar só o bíceps, vai ficar com bíceps enorme. Exatamente. Então, você precisa estimular todas as populações que você pode e você precisa, então, de uma biodiversidade. Biodiversidade na microbiota você tem que ter bichinhos comendo de tudo. Então, o problema do alimento não é o alimento em si. Não é o leite, não é o glúten, não é a lactose, não é o peixe, não é a oleaginosa, mas é o comportamento alimentar. Então, um comportamento alimentar com uma dieta monótona ou muito restrita ou muito repetitiva, sem variedade, isso é um comportamento alimentar que não favorece a microbiota, não favorecendo a microbiota saudável, não favorece, predispõe a doenças inflamatórias e crônicas. Exatamente. Tem tanta pergunta incrível aqui, Arianna, que assim, eu estou vigiando o tempo, que a gente não pode passar de uma hora que você não cai. Tem uma aqui que eu achei muito interessante. Eu amo trabalhar com prematuro, eu trabalhei como enfermeira em UTIs neonatais há 10 anos, então eu sou apaixonada por prematuro. E aí tem aqui, a Nina pergunta, doutora Arianna, o prematuro tardio com alimentação complementar, o prematuro que teve a introdução alimentar tardia sendo feita somente na idade corrigida e não aos 6 meses de vida, vai ter maior probabilidade de desenvolver uma alergia alimentar por esse fato? Bom, então, em relação à introdução de sólidos, a introdução da alimentação complementar para o lactante, independente se prematuro ou de termo. Esse momento, ele não é, não existe uma regra da idade, ele não é dado pela idade, mas o desenvolvimento da criança, ele acontece de forma coordenada e conjunta. A gente vê o desenvolvimento motor, desenvolvimento neurológico, desenvolvimento imunológico acontece em paralelo. e nós buscamos para identificar a idade ideal para fazer a introdução alimentar, mais importante do que a idade, a idade corrigida do prematuro, é você buscar sinais de que essa criança está pronta para comer e ela dá sinais, ela senta, ela demonstra interesse para comer, muitas vezes já começa a ter os dentinhos na boca e isso acontece por volta, entre 5 e 6 meses de vida, às vezes 7 meses. Então, não precisa ficar preocupada porque é um prematuro e vai introduzir na idade corrigida. Esse prematuro acompanha e busque os sinais de maturidade de desenvolvimento neuropsicomotor, mostrando que essa criança já está pronta para comer, já mostra os sinais que ela já tem as habilidades para comer e pode fazer a introdução. E não precisa ficar preocupada porque, assim, atrasar, se você atrasa e faz uma idade corrigida e vai introduzir com 7 meses ou com 8 meses que seja, fazendo a correção da prematuridade, isso em si não é um risco. O que os estudos mostraram é que aquela conduta antiga que nós tínhamos até uns, cerca de uns 10 anos atrás, que era retardar após um ano para os trombos mais alergênicos, é essa prática que tem mostrado o aumento do risco. Você introduzir antes de um ano, você está introduzindo dentro de um limite que você não, a princípio, dentro do que a gente tem um estudo hoje, a gente não sabia ficar preocupado com o aumento de risco. É, acho que elas estão perguntando por conta dessa história da janela imunológica entre 6 e 10 meses, enfim, e eu queria, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, a gente tem que pensar que corpo humano não é matemática. Esses estudos, eles mostram para a gente, existe uma janela de oportunidades, mas o prematuro, ele é um organismo que foi, que nasceu no momento que era para ele ainda estar dentro do útero. Então, toda essa fisiologia vai estar adaptada para isso. Então, e a gente vai pesando os prós e os contras, né, Arianna? Não, eu não vou começar antes na idade cronológica e colocar essa criança em risco porque foi muito precoce, porque ele não tinha maturidade nenhuma só para não perder a janela imunológica, não existe isso. Até porque o metabolismo dele muda também. Então, é todo um contexto e o prematuro tem que ser olhado individualmente. Claro que tem prematuro limítrofe que às vezes nem tem esse impacto, mas um prematuro mais extremo, como ela deve ter perguntado, eu acho que essa que é a preocupação dela. É, não, mas aí acho que tem que olhar o conjunto. A gente não pode, hoje, com esse aumento das doenças alérgicas nas crianças, o olhar ficou muito, assim, muito dirigido num foco só. E para a gente falar em saúde, em bem-estar, a gente sempre tem que olhar de forma geral, né, e a criança tem que ser vista num contexto geral. Tá? Então, antes de um ano não é tarde. Tá. E eu queria falar também, tem muita gente perguntando sobre ômega, se, ah, até que mês eu devo tomar? Gente, o ômega na gestação, e aí eu vou fazer esse parênteses, tem muitos consensos já, inclusive brasileiro, na Abram, lançou já, 2016, se eu não me engano, 2014, um consenso recomendando que toda grávida brasileira seja suplementada com ômega, com DHA, durante toda a gestação e todo o aleitamento materno. Porque elas estão perguntando assim, até que mês eu tomo? A partir de quando eu tomo? É durante toda a gestação e o aleitamento materno. Inclusive, Adriana, tem alguns estudos mostrando, inclusive, a gente acha que no futuro vai ter essa recomendação dos 100 dias antes da fecundação também, porque o ômega é extremamente importante. Então, eu, tem muitos artigos já que falam isso, inclusive no lançamento do Consenso eu estava e foi dito isso, eu me lembro que um pediatra falou, vai chegar o tempo que a gente vai fazer o ômega como se faz o ácido fólico, folato, antes de engravidar. Então, nos meus pacientes, eu vejo toda a história alimentar e se essa mulher tem sinais de que ela não teve o aporte necessário, já começa a suplementar desde antes de engravidar, lembrando que tem que ser de boa qualidade, dentro de metais pesados. Tá. Andréia, agora eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode, claro, tem duas. Porque eu fiquei com dúvida. Andréia, eu como muito peixe, eu fiquei com medo dessa história do bisfenol aí, não dá pra você adiantar um pouquinho? Dá pra eu adiantar alguma coisa? Então, olha, Arianna, eu fico, é um assunto, eu teria que ter uma live pra falar disso, mas eu estudo contaminação ambiental. Então, a pessoa que estuda contaminação ambiental, ela já tem isso em mente, assim, existe um sofrimento e eu tenho muito cuidado em não passar isso pras pessoas, porque é muito triste. O que tá acontecendo com a gente hoje, em termos de contaminação ambiental, é que a gente tá recebendo de volta aquilo que a gente tá fazendo com o planeta. Isso é um fato. Então, a gente tem aí uma previsão, uma expectativa real, que se a gente continuar colocando plástico nos mares, isso é estudo mesmo que tem mostrado, se a gente continuar colocando plástico no mar, como a gente tem colocado, em 2050, a gente pode ter mais plástico no mar do que peixes. Eu sou de uma linha de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, a minha linha, a gente estuda fisiologia, na minha linha de pesquisa, a gente estuda sobre, eu estudo bisfenolar, mas eu tenho outras colegas que estudam, por exemplo, um contaminante, o TBT, por exemplo, que é um contaminante da tinta do casco dos navios. Então, a gente vê que existe muita poluição ambiental mesmo e que os peixes têm sido cada vez mais contaminados. Então, como eu entro nessa linha de que você deve comer de tudo, um pouco, eu acho que a gente não deve só comer peixe ou comer, e aí a gente deve buscar, sim, a procedência, mas quando eu falo, assim, nas minhas paletas, Adriana, está chegando um ponto, eu tenho estudado tanto, que tem gente que fala assim, doutora, essa pergunta é clássica no consultório, qual peixe é melhor eu consumir? Às vezes eu tenho vontade de falar assim, olha, pega qualquer um, faz uma oração e pede a Deus que a gente... Então, eu vou fazer isso, Andréia, porque eu como peixe no restaurante. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, o salmão mesmo, que a gente às vezes recomenda, tem até questão da grávida, se come peixe cru ou não, eu acho que não deve consumir, mas a grávida que come muito salmão, por exemplo, a contaminação pelo mercúrio, então, assim, os peixes criados em cativeiro, a ração, muitas vezes, transgênica, então, assim, esse é um universo sofrível, assim, sofrido, sabe, Dariana? A gente que estuda isso e essa novidade aí que eu vou anunciar em breve do Congresso fala exatamente sobre isso numa linguagem muito simples, eu acho que está dando spoiler aqui, um monte de gente vai descopiar, mas ainda não vou confirmar, mas uma linguagem muito acessível traz, porque eu falo isso lá na UNFES também, a gente é pesquisador, fica na bancada do laboratório pesquisando dia e noite durante anos, metrado e doutorado, né? É uma vida difícil, assim, e às vezes a gente não faz isso, a gente tem um monte de artigo publicado no PubMed, mas o consumidor final, o nosso cliente às vezes não tem acesso, então uma das coisas que eu tenho feito e esse trabalho que eu pretendo colocar lá é traduzir numa linguagem simples o que está acontecendo na contaminação ambiental e chamar as pessoas para essa responsabilidade, Dariana, que a responsabilidade é de todos nós, né? É, é verdade. A minha filha já aboliu, a minha filha foi responsável por abolir canudo aqui em casa, ninguém usa canudo quando vai em restaurante. Exatamente, a gente tem que levantar essa bandeira, a gente tem, se for usar, tem que usar o de inox ou de outro material, tem sido lançado muito agora no mercado algumas opções biodegradáveis, eu vou falar um pouco sobre isso no congresso, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado até com o tipo de material que está sendo feito, porque o que a indústria faz? Ela tira isso que a ciência mostrou que é ruim e põe isso, mas isso a ciência está estudando ainda, então daqui a pouco a ciência mostra que isso também fazia mal, é o caso, por exemplo, do BPA-free, então tem muita gente que acha que BPA-free está fazendo muita vantagem, quando na verdade a gente deveria é excluir ou evitar ao máximo o plástico, porque um plástico tem bisfenol A, mas a indústria faz o quê? Tira o A, que todo mundo sabe que leva inúmeras doenças, e coloca o S, coloca o Z, coloca o AF, então você tem outros bisfenóis que são tão tóxicos quanto, e alguns já está ainda estudos mostrando que talvez sejam mais, Arianna, então a gente tem que ver que assim, às vezes leva um ano, eu estou há três anos para publicar o meu artigo agora, então nesses anos todos a indústria está jogando aí, então é aquilo, é voltar à origem, é trocar o plástico pelo vidro, é pensar, esse plástico é fundamental para mim ou não é? Sacolinha, Arianna, não teve a lei aí há um tempo atrás, todo mundo começou a usar sacola retornável e nem a indústria com o interesse dela? Não, eu tenho que vender sacola, e a gente cai como um peixinho, voltamos a usar sacola, mas são os nossos filhos que vão pagar essa conta, eles já estão pagando, né? É verdade. Gente, vamos ter que encerrar a live, será? Vamos fazer a última pergunta? Tá bom. Tinha uma pergunta aí da Cláudia Antunes, só que eu perdi, Cláudia, a sua pergunta, mas foi alguma coisa no sentido de que, ah, sim, ela perguntou se a fórmula precoce, essa infeliz dessa mamadeira que é dada na maternidade, às vezes sem a mãe, nem saber, se isso aumenta a chance de alergia, e quando tem que ser dado de fato, a criança está em hipoglicemia, porque, na minha opinião, Arianna, me corrija se estiver errada, o complemento na maternidade apenas se a criança estiver em risco por uma hipoglicemia, senão que a gente precisa ter equipe que apoie essa mãe para ela amamentar. Exato. Então a pergunta, essa fórmula, exatamente, porque eu fui enfermeira de maternidade, eu sei bem como é, então faltou no plantão, não consegue dar assistência, mas essa fórmula precoce aumenta o risco, e se for dada a fórmula, deveria ser hidrolisada ou não, proteína intacta na maternidade? Pergunta difícil, a última pergunta é o seguinte lado. Primeira parte fácil, a parte fácil é que aumenta o risco, como eu falei, o bebê está saindo do lado do TH2 de dentro do útero, precisa ter um treinamento bom para se ajustar e deixar esse perfil TH2 regulado, controlado, e os óleos sacarídeos presentes no leite materno, principalmente, estimulam as bifidobactérias que são importantíssimas para a regulação do sistema imune. Então, já tem estudo mostrando que aumenta o risco, essa introdução precoce, o desmame precoce, ou essa primeira semana de vida é a semana crucial. O bebê nasceu, acabou de nascer, já recebe nas primeiras 24 horas uma fórmula, ela aumenta o risco. Uma outra questão durante o lactante é o uso exagerado de antibióticos. O uso de antibióticos no primeiro ano de vida aumenta bastante o risco de doenças alérgicas também por conta da sua interferência na microbiota. Em relação ao que fazer diante de uma necessidade, então, primeiro, você pontuou bem, é quando há necessidade. Uma criança que, ou a mãe teve uma intercorrência, ou a criança estava com uma hipoclidemia, teve realmente uma necessidade, não só por uma questão de rotina hospitalar, que é o que a gente vê na frequência, mas a venda é uma criança de risco para doença alérgica. Se ela for risco, significa ter pai, mãe ou irmãos com alguma doença alérgica, não necessariamente alergia alimentar. Se essa criança for de risco, existem estudos mostrando que o uso das fórmulas hidrolisadas, ou parcialmente hidrolisadas, controlariam, diminuíriam esse risco, embora uma meta-análise que saiu ano passado questiona esses estudos, mas eu, pessoalmente, isso é uma opinião minha, eu acredito que essa meta-análise questiona essa conduta muito provavelmente pela diversidade dos estudos que foram incluídos na meta-análise e porque um fator só, eu acredito que um fator só, ele não é determinante para o controle, para a diminuição do risco ou para o aumento do risco, é um conjunto de fatores, mas existem inúmeros trabalhos, apesar dessa meta-análise mostrar esse resultado como controverso, existem muitos ensaios clínicos bem conduzidos que mostram que na criança de risco há benefício da fórmula utilizada quando não há possibilidade do aleitamento. E na que não tem risco, fórmula de proteína, fórmula de proteína e aí cuidar de todo o resto, cercar o todo o resto. Todo o resto. E, obviamente, sempre priorizando o aleitamento materno. Sim. E apoio essa mulher e essa família. E a gente tem que começar a falar do aleitamento materno desde a consulta do início da gestação, do preparo para engravidar, que a gente não fala nisso às vezes na gestação, eu falo, mas o obstetra tem que falar nisso desde o início da gravidez para preparar essa mulher porque senão depois o neném nasce e ela fica perdida sozinha na vida e aí começa tudo errado. Eu vou ter que encerrar. Sim, sim. Tá bom, tá bom. Vamos encerrar. Dô. O que você queria falar para complementar? Não, só que falar do aleitamento materno é não só falar da importância dele, mas também falar das dificuldades e como é possível vencer as dificuldades que aparecem no decurso do aleitamento. Com certeza. A gente vai falar muito sobre isso lá no Congresso. Glaucio, todo mundo, vários palestrantes do Congresso estão aqui. Eu vou deixar a live salva no meu Instagram. Um super beijo para todo mundo. Todo mundo entra a abrami.com e se inscreva para garantir logo porque as vagas vão se esgotar. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui no Stories. Ariane, quero te agradecer muito. Foi um prazer, foi uma benção ter você na minha vida nesse momento. agradecer tudo que você é de bom e representa para a gente, a sua disponibilidade e convidar todo mundo para estar no Congresso. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Foi um prazer, Andréia. A gente vai se falar muito ainda. Foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer. Eu quero deixar uma mensagem para as mães de alérgicos se eu ainda tiver tempo. Coloquem o olhar de vocês no que vocês têm e não na dificuldade. Não é fácil ser mãe de alérgicos, são muitos desafios e às vezes a gente fica assim, a gente só fica focado naquilo que a gente deixa de comer, naquilo que a gente não pode. Mas você deixou de comer uma, duas, três coisas, mas você tem uma infinidade e coloque isso na cabeça do seu filho. Eu fiz isso com meu filho caçula. Ele falava, eu não posso tomar leite, mas eu posso comer isso, eu posso comer bananinha, eu posso comer inhame, eu posso fazer... Então, o que a gente pode é muito maior do que aquilo que é transitório, né, Ariane? Eu falo isso também. Eu falo isso também. Não olhar para o que não pode. Olha o que pode e você vai se prender quanta coisa pode. E fazer dessa oportunidade uma oportunidade